Sidney e David Shams são convidados para esta conversa com a ONU News sobre um projeto que já vai para lá, não é? Das 100 apresentações. Festival de Cinema Acessível Kids. São crianças com e sem deficiência que podem ter acesso, portanto, a ferramentas não antes vistas, não é? Esta é uma experiência inédita. Eu vou pedir ao Sidney para me explicar porquê. Primeiro eu quero agradecer por estar sendo recebido por ti e numa transmissão dessa para o mundo todo. Para nós é um prazer e uma emoção muito grande. E já entrando no assunto, eu comecei a trabalhar com acessibilidade em conteúdo audiovisual em 2009. Só que sempre trabalhando com pessoas com deficiência, a escuta era recorrente de que a quantidade de conteúdo moderno, acessível, no formato acessível, não existia. Sempre me diziam assim, só existe filmes com a temática da deficiência. E daí me diziam que a minha realidade eu conheço, eu quero ver o que está passando agora no cinema. Pensando nisso, escutando isso, eu comecei a escrever projetos para fazer filmes, conseguir verba e fazer filmes para apresentar no cinema com três tecnologias de acessibilidade. A audiodescrição, que serve para as pessoas com deficiência visual e fui descobrir mais tarde, que também facilita pessoas com deficiência cognitiva e intelectual. Janela de Libras, que é a língua brasileira de sinais. E legenda descritiva, que serve para quem ficou surdo recentemente e não fala a língua de sinais. E as três tecnologias eu coloco elas simultâneas no filme e abertas. Aberta por quê? Porque é importante que a população sem deficiência conheça as tecnologias e saiba que é possível todo mundo estar na mesma sala de cinema. Essa foi a ideia inicial. O cenário começou a mudar quando o Davi entra em ação. Não é verdade, Davi? Qual foi a inspiração? Eu sempre acompanhei o trabalho do meu pai e já estava acostumado a viver em um ambiente de inclusão. E eu entendia já o que era isso. E foi nessa apresentação que eu fui entrar para assistir o filme, que eu já assisti alguns filmes, já participava de algumas sessões dessas com audiodescrição, com essas tecnologias de acessibilidade. E eu fui entrar e o meu pai disse que era melhor eu não entrar, porque o filme tinha algumas cenas que não eram próprias para uma criança, porque nesse momento eu tinha oito anos. E ali eu me dei conta da quantidade de crianças que poderiam se beneficiar com isso. Então, eu dei a ideia para o meu pai do Festival de Cinema Acessível Kids. E daí ele disse, olha, o meu projeto, voltando para a Casa de Gramado, ele já saiu com um nome. O meu projeto é Festival de Cinema Acessível Kids. Leve seu pai ao cinema. Ainda me bateu com essa forte, né? Porque a criança não vai ao cinema sozinha. Ela sempre está acompanhada de um adulto, ou vai para a escola. A minha experiência com o cinema era ir com a minha família, ir com o meu pai e com a minha mãe. E nesse cinema de inclusão era diferente, porque eu não via isso, eu não via as famílias. Para mim, não era um cinema normal. Eu transformo eles num formato acessível, apresento numa sessão de cinema, onde eu convido escolas de crianças do ensino convencional, escolas que trabalham com crianças com deficiência, mais entidades que trabalham com pessoas com deficiência para todos estarem juntos. Última pergunta seria ainda a ver com os horizontes. Estão aí pai e filho, o pai que influencia o filho, mas aqui está um africano que fala português e quer saber quando esta tecnologia vai chegar à África, crianças que falam português e adultos que falam português também, que vivam com deficiência. Esse é o nosso objetivo. A gente quer ir porque as tecnologias estão prontas em língua portuguesa, então a gente quer ir em todos os países que falam português. Então nós queremos muito ter a possibilidade de ir para a África, de ir a Portugal, sair do Brasil. Eu acho que esse universo está muito pequeno. E depois fazer também em outros idiomas esse trabalho. Mas já que ele está pronto, a partir do momento que os filmes estão prontos em português, a gente não pode ficar trancando esses filmes. A gente tem que circular por mais países e mostrar esse trabalho. É importante. Nosso grande objetivo é isso, é mostrar para as pessoas que essa possibilidade de ir ao cinema com seus familiares... Isso. E cada vez mais gente no mundo inteiro. Esse é o nosso principal objetivo. Nós estamos tentando escrever projetos e tentando fazer contatos para que a gente possa ir fazer um mapeamento da deficiência nos países africanos, de língua portuguesa, e ver os contatos, como que a gente consegue chegar além da fronteira, além mar. Muito obrigado por esta ideia e por partilhar esta iniciativa que é apoiada pela Unesco. Muito obrigado também, o Davi, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.